Muita gente esperando o médico no Cais de Campinas, a maioria crianças. O informe dizia que cinco pediatras estavam atendendo, mas essa mãe deu outra informação. Dois pediatras, só. O Arthur chegou com dificuldade para respirar. É quando não tem vento. Não tem vento? É quando não tem vento. E aí fica ruim? Não, fica ruim. Ele foi atendido, mas no Cais não tinha remédio para ele. Não tinha remédio. E o que precisou ser feito? Comprei na farmácia. Graças a Deus estava aberta a farmácia aqui em frente. Eu fui lá e comprei. O médico me passou a receita, eu fui lá e comprei. Neste outro Cais aqui de Goiânia, o problema não é só a demora no atendimento, mas sim a demora no diagnóstico. Tem paciente aqui esperando há mais de uma semana só para saber o que é que ele tem. O Ezequiel está tendo inchaço no corpo e todo e aguarda o diagnóstico já há oito dias. Ele diz que uma funcionária chegou a dizer para ele desistir. A médica foi com falta de educação ainda. Falou que precisava esperar, não. Falou que nem ia embora. Que nem resolvi nada, não. Ficai, não. A perna do Nadir está na carne viva. Ele está na cadeira de rodas porque não consegue mais ficar de pé. Também está esperando há oito dias e até agora ninguém tem certeza do que ele tem. O primeiro médico que avaliou disse que era infecção de pele, o outro falou que era um hematoma, aí o outro falou sim que era uma infecção muscular. Se ele não conseguir o cirurgião vascular, a situação pode ficar pior. O meu medo é dele perder a perna, porque a médica foi sincera, ela falou, eu não vou mentir para vocês. Ele pode perder a perna, essa infecção pode ir para o sangue, ele pode ir a óbito. O caso do marido da Carmen é ainda mais grave. Ele precisa de uma vaga de UTI. Ele teve um quadro de AVC, o quarto AVC repetiu. E agora a gente está esperando uma vaga de UTI, que está só complicando. Cada dia que passa está complicando mais a situação dele. A mulher tem medo do que pode acontecer. Não dá, ele vai morrer aqui dentro.